Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 12, e tem o seguinte texto De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Nas Contas Benfeitores garantem Instrutores educam Pastores guiam Amigos amparam Companheiros alentam Adversários avisam Relações ajudam Preces iluminam Lições preparam Dificuldades adestram Provas definem Dores corrigem Lutas renovam Problemas propõem Soluções indicam Atitudes revelam Lágrimas purificam Experiências marcam Entretanto Segundo a palavra do apóstolo Paulo Todas as criaturas e todas as situações Todas as circunstâncias E todas as coisas foram dispostas Nas contas da lei De maneira Que cada um de nós Dará conta de si mesmo A Deus Se você gostou desta mensagem Se você gostou desta mensagem E ela de alguma forma Tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente Visitando o site www.radiorriodejaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos Que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você A participar da missão de divulgação Da doutrina espírita Felice ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor O Clube da Fraternidade